Esse disco é sensacional, vamos ver o que que tem aqui. Ih, mas já arranhado. O povo tá me dando disco arranhado. Se vocês me devem disco arranhado, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. João Mineiro e Marciano, ó. Esse é o tempo de vocês. Olha aí. Você me pede na cara pra que eu desapareça. E aí? Oh, oh, oh. Posso fazer saudade. Olha, eu fui saudade da minha vitrola já. Eu esqueci semana passada. Quero ouvir agora vocês. Vai lá, comigo. Aham. E aí? Oh, oh, oh. Aham. Aham. Deixa eu ouvir uma outra aqui. Essa aqui é do Milionário José Rico. Vamos ver aqui. Vou colocar essa música aqui que eu gosto demais. Quer ver? Essa aqui. O povo nem conhece ela, inclusive. Quer ver? Milionário José Riquel É a vitrola do padre Alessandro Nesta longa estrada brilhada Ocorrendo e no rosto A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Para, 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 para... Chega, 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 chega que eu quero falar...